Oi, amados! Estamos de novo no nosso canal do YouTube. Eu estou adorando que vocês estão mandando um monte de perguntas e eu vou responder todo mundo. E não esquece de entrar no canal, se inscrever e dar um like no vídeo. Mas continue aqui perto para a gente continuar essa troca muito boa para todos nós. Hoje eu vou falar com a Marina Silmara Lopes e a Lídia Smith. Elas perguntam sobre como organizar o dia, a vida, como se organizar, porque cada uma está dizendo o quanto tem para fazer, quantas listas, quantas coisas. E lista é uma coisa muito boa. A gente lista, dá uma organizada no pensamento, porque você fala assim, eu tenho que fazer um monte de tarefas, um monte de projetos, um monte de coisa. E tem aquelas coisas assim, sabe, aqueles passinhos de bebê que a gente tem que dar para chegar em cada lugar que a gente quer. E a lista ajuda muito você a raciocinar, você a chegar e compreender como organizar o teu tempo. Porque, na verdade, é tudo uma questão de tempo. O teu dia tem X número de horas, você vai ter que se dividir entre todas as coisas que você tem que fazer e as que você quer fazer também. E eu sempre falo para todo mundo, dá no meio do dia, durante o dia, em algum momento, um tempinho só para você. Um tempinho assim para você tomar um café, comer uma coisinha que você gosta, olhar um bichinho, brincar, ver uma planta, olhar o céu. Esse break é essencial para você reorganizar o seu sistema. E como organizar, então? Eu acho que assim, a primeira coisa é dividir em montinhos. Tudo que pertence a cada coisa que você tem que fazer. Então, vamos supor, você pega um projeto que é a sua casa. Você quer arrumar um quarto que dá uma bagunça, ou você quer trocar alguma coisa, ou você quer realizar um projeto qualquer na tua casa, na tua vida. Esse projeto, você tem que começar a pensar em todos os passos que você tem que dar para aquilo acontecer. Aí você vai ver quais você pode dar, quais você tem que chamar alguém para te ajudar. E por aí você vai, e sabendo quanto mais ou menos cada coisa vai demorar no seu dia. Não adianta querer se entupir de coisa para fazer, porque você vai acabar o seu dia frustrado. Entendendo assim, ah, não consegui, não deu certo, eu não estou dando certo. O que não é uma verdade. Você simplesmente está se dando mais tarefas do que qualquer pessoa seria capaz de realizar. Então, compreenda o seu tempo, vai no seu ritmo, mas não desista. Vai um pouquinho por dia. Pensa na semente, no que ela demora para brotar, no que ela demora para dar os primeiros sinais de vida, o quanto você tem que cuidar, regar, fazer, até um dia que você vê o resultado. Então, com projeto é a mesma coisa. Se organiza dividindo em montinho, dividindo em assunto, dividindo em projeto. Organiza suas horas do dia e não esquece de cuidar de você.